Em seguida, a categoria do IO-D. Em segundo lugar, representando o alta paulista Natalia Tanaka, vai receber um voucher do Espírito 15. Em primeiro lugar... Representando o alta paulista Melissa Taniguchi, receberá 50 reais do diploma da UPK. Parabéns! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL